Bom dia com o filtro do Instagram e eu não aguento mais esse cabelinho aqui, gente, preciso fazer progressiva Começando mais um vlog aqui, eu tô gostando de gravar vlog, hein? Vocês estão gostando de assistir? Fala a verdade pra mim Não, não fala a verdade não, só fala que sim, curte, já se inscreve no canal, compartilha se você achar que deve ser compartilhado Mas só de você curtir e comentar já me ajuda E bora lá, sextou, sexta-feira dia... não sei que dia que é hoje Tô comendo... gente, faça essa mistura mesmo, gosto de misturar tudo pra comer Tem arroz, caldinha de feijão, molho shoyu, couve e... como é que chama mesmo? Brócolis, eu amo brócolis, só que acabou as carnes aqui em casa, tem que comprar Pronto, comi... agora eu vou... antes de ir lá pra depilação que eu... Ah, eu nem falei pra vocês... vocês viram essa cesta aí que eu ganhei? Eu ganhei no sorteio de uma live aqui de um grupo chamado Fast Girls, que tem aqui, ó, uma fenda, sabe? De pedal Aí ela tá fazendo umas lives assim e faz uns sorteios na hora, assim, ganhei Eu já ganhei essa cesta, outro brinde, ontem E tem um... é... uma depilação a laser que eu ganhei também Eu já fiz depilação a laser, eu vou usar como manutenção Enfim, gente, olha minha cama nova Aqui eu tô arrumando, sabe? Isso aqui é da Julie Eu dei essa blusa pra ela também E olha pra você ver, eu sempre sonhei em ter esse negocinho pra encostar O Davi comprou pra nós Agora não tem nenhuma coxa que serve, né? Mas tudo bem E agora a blogueira aqui... eu fico olhando pra cá, mas é aqui Vai lavar roupa! Eu tô sem máquina, gente, minha máquina pifou faz uns dois anos Aí eu tô usando tanquinho Antes tanquinho do que lavar na mão, né? Bora! Ainda falta ela buscar a cama e o guarda-roupa dela Eu tive que... olha, tem até vara de pescar Eu tive que tirar tudo do outro quarto, ainda tem que tirar a minha arara Porque a Mia derruba a casa Eu coloquei ela pra dormir com a Chloe no outro quarto E aí toda vez eu vejo alguma coisa minha no chão Que ela vai puxando, sabe? Daí eu taquei aqui Aqui eu nem vou mostrar a penteadeira que tá aqui do lado Porque tem até calcinha sutiã Então deixa eu dar uma varrida aqui Aqui era pra ser uma sala de jantar Mas como eu tenho uma lojinha virtual Coloquei um espelho aqui Um tapete Meu escritorinho E as blusas, não, as roupas, né? Da lojinha fica aqui Mas eu acho que eu vou mudar aqui Só esperar a Isabela buscar as coisas dela Que eu vou... não sei Vamos ver se vai dar certo E aqui eu preciso varrer o tapete Como é que vai? Com essa fofurinha Eu não sei como que esse lacinho tá durando na cabeça, gente Porque assim que ela chega do pet shop Ela arranca Gente, agora eu vou dar uma organização Aliás, uma varrida na sala E se você fosse me perguntar Qual é o lugar que eu menos fico na casa A resposta é a sala Não dá tempo Não dá tempo E eu também não criei um laço afetivo com a minha sala Tá demorando um pouco nessa casa Vai fazer quase um ano que eu moro aqui E ainda não é tanto assim o amor que eu tenho em ficar aqui Mas vamos ver, né? E sim, gente Eu deixo a minha bike aqui na sala Na parede de trás Porque pra mim é muito mais fácil Do que deixar lá embaixo Eu deixava lá embaixo perto da garagem E dava muito mais preguiça Então eu passei a deixar ela aqui na sala Que aí eu só pego ela E vou pedalar Gente, antes de varrer a cozinha Eu vou lá embaixo Soltar a água do tanquinho Encher Colocar maciante Porque como eu falei Infelizmente Não tem máquina Vida que segue Uma pausa na limpeza da casa Pra comer um lanchinho Dois pãezinhos de pão de batata Com presunto e queijo E eu vou comer rapidinho Me arrumar rapidinho Pra ir lá na depilação Eu já adiantei bastante a limpeza da casa Mas ainda tem coisa pra falar Gente, eu ia lá às 4h20 Só que a moça falou que Que a pessoa que ia antes de mim Faltou Se eu quisesse ir Nossa, pra que que eu tô tão perto assim Se eu quisesse ir mais cedo Eu podia ir Então coloquei essa roupa aqui rapidinho Essa regatinha pra ficar mais fácil De depilar o subaco As axilas Eu coloquei essa blusa por cima Só pra dar um charme mesmo Tampar minhas gordurinhas Mas é que faz uns 2, 3 dias Que nem tá frio mais Então eu vou lá Já já eu volto Já deixei a roupa da máquina Aliás, a água do tanquinho saindo Na hora que eu chegar eu só estendo Ainda tem que lavar a louça Tem que arrumar minha cama Acho que é isso Vamos Pronto, gente Cheguei em casa Foi super rapidinho Olha, já é 4h36 E era do lado da casa da minha irmã Eu acabei vendo meu cunhado Chegando com a minha sobrinha de carro E eu falei Oi, Laura Ela ia te chamando Meu cunhado não deve ter entendido nada Porque de repente eu sumi Que na mesma hora que eu saí lá fora O carro já tinha chegado pra me buscar Ai, gente Que raiva dessa pandemia Não poder abraçar Beijar Morder Minha sobrinha Mas tá bom Axila depilada Então deixa eu terminar de Ajeitar a casa Pra eu poder Testar Então, gente Pra quem acompanhou Meu último vlog Eu fui lá na minha avó E Na semana Eu fui no domingo Quando foi na quarta-feira Eu fiquei sabendo Que o meu tio Que mora com ela Tava com covid E automaticamente Ela também ficou Ela também pegou Aí eu até fiz os exames Fiz o teste, né O Davi e eu fizemos Que deu negativo E eles estão vacinados Não sei se eu já falei isso Mas enfim Mas se Deus quiser Vamos confiar em Deus E nessa vacina, né Eles estão falando Que não vai dar nada Aí eu acabei de falar Pra vó Falei Vó Eu fico um ano Sem te ver E quando eu vou Vocês tudo estão com covid Tem que rir Pra não chorar Meu Deus do céu Eu não aguento mais isso Não aguento mais Essa pandemia Esse covid Tá chatão Deixa eu mostrar Meu zoológico Pra vocês Esse é o Fred Esse é o Fred O mais pequenininho Da casa, né Fred O mais pequeno Só que não Boizão Não deixa passar nada Aqui, né Fred Temaki O cabeção Que é um caso De amor e ódio Né, Temaki Porque, ó Ele tá me abraçando Mas se eu for abraçar ele Ele rosma pra mim Né, de Julie Que todo mundo já conhece Né, de Julie Você marca que aparecer mais Né, de Julie E As minhas meninas Olha aqui, gente Olha Você fez um furo na coberta, menina? Deixa eu tirar uma foto Gente, olha Flagrei Dá uma olhada O tanto que essa menina É sapeca Ela tava dentro da coberta Deixa eu tirar isso daí Sai daí, menino Aqui A Mia Mia e Chloe Oi Oi, Chloe Vem cá Ela foge de mim Senhora Senhora Oi 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 A Chloe deixou você ficar perto dela A Chloe deixou você ficar perto dela Já tá fazendo ron ron Gente, a Mia Ao mesmo tempo que ela morde bastante Né, Mia Ela é uma gata muito Muito, muito, muito carinhosa Ela chega Eu chego Ela vem pro colo Tô mexendo no celular Ela vem na frente Ai, Nanica Da pernuda Nanica e pernuda E agora Eu vou Lavar a louça E arrumar meu quarto E talvez fazer umas pequenas mudanças Mas não sei Vamos ver Vamos ver Viram, né, gente Pra poder lavar aquela louçaiada Que, inclusive, já lavei Só com uma musiquinha, né Só com uma musiquinha Né, Grude Olha oi Olha oi Olha oi Olha, seja um menino Seja o meu canhal Ai, que gracinha Ai, Crécia Eu acho que ela falou Eu acho que ela falou Uma musiquinha Sai fora É, gente Falta arrumar minha cama Vamos, Lindo Vamos, Lindo Vamos, Lindo Dá, Dá licença Dá licença Olha Falta arrumar aqui E os banheiros Eu não vou lavar hoje Vou lavar amanhã Porque, na verdade Eu faço essa limpeza de sábado Acho que eu já falei Não sei Mas hoje sobrou um tempo Então eu vim fazer hoje Vou arrumar essa cama aqui Ver se eu acho alguma Coxa que dê nela, né Porque eu tenho que comprar Uma coxa, gente Nova Pra cama E é isso Nossa, eu mostrei a bagulha Tem a futil aqui em cima Mas tudo bem Vamos ver o que mais Que eu vou fazer hoje Gente do céu Eu esqueci que quando grava Pela câmera frontal A voz fica estranha Já tentei limpar esse microfone Desse celular Não dá certo Não sei Só a outra câmera De trás Que fica boa Desculpa, gente Acabei de assistir Vai ter que ser assim Gente, essa penteadeira aqui Que eu falei pra vocês Que tava cheia de coisa Tirei tudo da minha cunhada daqui Porque eu vou precisar dela Essa penteadeira é minha Eu tinha emprestado Essa penteadeira é muito antiga Muito, muito antiga Ela era da minha avó Ela qualquer coisinha Ela balança Só pra eu colocar as coisas Minhas que tá feio Lá no meu quarto É relíquia Foi muitos anos da minha avó Muitos anos A bagunça Que tá aqui Fala a verdade, hein, Mia Foi muitos anos da minha avó E faz muitos anos Que ela me deu também Só que eu guardo aqui Com muito carinho Agora eu vou dar uma arrumada Gente, então ficou assim Eu trouxe a minha penteadeira Pra cá Tem turno Na minha penteadeira Aqui no canal Quem quiser assistir Eu não vou abrir de jeito nenhum Essa gaveta Porque tá bagunçada Eu não tô afim de arrumar Tudo que tava em cima Da outra mesinha Em cima da penteadeira Eu pus aqui nessa Pra essa realmente Ficar só segurando as coisas Minha chapinha Minha... Minha... Como é que chama isso aqui, gente? Meu secador Tudo ali E aqui eu quis deixar Realmente vazio Pra quando eu for me arrumar Eu ter espaço Que era o que tava faltando Aqui ainda tá essa baguncinha, né? Porque eu coloquei a cama da Isabela Pra lá Coloquei isso aqui Porque enquanto que ela não buscar Não tem jeito de fazer nada Aonde eu vou Essa criatura vai E é isso Ficou assim, gente Agora eu vou pensar O que que eu vou pedir pra comer Gente, agora eu me cansei mesmo Eu fui, tomei um banho Antes de tomar banho Eu pedi um japa Só que eu pedi Eu só como comida japonesa grelhada Não como crua, tá? Eu sou Nutella Tô esperando chegar E vou procurar alguma coisa Pra eu assistir no Netflix Ou na televisão mesmo Ou no YouTube Eu gosto muito de ver vlog Por isso que eu posto vlogs Porque são o meu tipo de vídeo favorito Gente, me perdoa Mas mais uma vez Eu vou finalizar o vlog Fazendo vocês ficarem com vontade De comer Se você, assim como eu Eu gosto desse tipo de vídeo Gosto de ficar vendo a vida dos outros Então já se inscreve Já comenta e já curte A minha unha já querendo sair do esmalte Agora eu vou comer Partiu Tchau, tchau